Vamos voltar a falar com o Leonardo Gonçalves, que está no local onde pelo menos 18 veículos foram atingidos por um incêndio, né? Incêndio que aconteceu no pátio de um posto de combustível. Leonardo, já se sabe onde esse fogo começou? Olá, Ares. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado nesse caminhão aqui, que ainda sai um pouco de fumaça. Ainda os bombeiros continuam aqui no local para fazer o combate, ainda fazer o rescaldo aqui do local. Mas a gente observa que esse caminhão teria sido, então, o primeiro a pegar fogo. Inclusive, a estrutura está toda retorcida, está toda comprometida. Como a gente vê aqui, os bombeiros continuam no local e tem muito óleo. Vazou muito óleo aqui no chão. Douglas vai mostrar para a gente. Muito óleo aqui ainda. Os bombeiros continuam para evitar que esse fogo novamente retome. E eu vou conversar agora com o Tenente Leandro Ribeiro, que vai falar para a gente como que foi esse combate, já que o fogo começou ontem à noite. Boa tarde, Brucio. Opa, boa tarde. Boa tarde a todos. Nós iniciamos o combate por volta de 21h30 ontem. Terminamos, conseguimos extinguir as chamas por volta mais ou menos de 3 horas da manhã. Nossas equipes chegaram no local. Já estava um incêndio bem desenvolvido. Porque nós temos aqui, pelas imagens dá para perceber que nós temos muito material combustível. São materiais diversos. Temos óleos combustíveis e inflamáveis também. Então, foi uma ação difícil, complicada, porque oferece também muito risco para a guarnição. Dá para ver pela estrutura. E a gente percebe que os caminhões ficaram destruídos e tem muito óleo. E isso ajudou a propagar a chama? Isso, com certeza. O líquido inflamável é um material difícil de combater. Nós temos que ter técnicas específicas que foram utilizadas. E também, quando nós chegamos no local, nós tivemos a informação de que as edificações ao lado, elas também continham combustíveis, combustíveis inflamáveis. Então, nós nos preocupamos também em não deixar que esse incêndio propagasse para outras edificações. A gente percebe que a estrutura está comprometida. Ou seja, os bombeiros continuam aqui orientando para que as pessoas não cheguem aqui no ponto. Isso, nós estamos aqui agora fazendo trabalho de rescaldo para evitar que haja reignição. Estamos aqui monitorando. E também orientando os proprietários para que tenham um pouco de paciência e o máximo de cautela para poder, quem queira, fazer a retirada de algum material que foi salvo, para que evite qualquer tipo de acidente. Como a gente mostrou no início dessa participação, o fogo começou ali, bem naquele caminhão, que a gente vê agora nas imagens do Douglas. Já se sabe o que teria provocado? Não, a gente ainda não tem essa informação. Assim, o corpo de bombeiros, a gente percebe que o início do foco foi ali, foi naquele local, porque ele espalhou dali para os outros lados, que foi até um fator complicante para a gente na hora do combate, que nós tivemos que dividir equipes em alguns outros pontos. Os bombeiros usaram vários militares e também muitos caminhões para combater as chamas, que o fogo estava bem alto, estava bem quente, líquido, muito inflamável, materiais inflamáveis aqui no ponto. Isso, nós chegamos aqui com um total de 17 bombeiros militares, trouxemos quatro caminhões de combate a incêndio e permanecemos aqui até conseguir realizar a extinção e tornar o local seguro. Como a gente vê, tem fogo ali ainda? Há possibilidade das chamas retornarem ali, Botanete? Não, naquele local ali que a gente consegue perceber, o foco já está isolado, né? Ele não tem como propagar para outros lados, mas mesmo assim a gente vai ficar aqui no local, vamos tentar fazer o combate ali até tornar aquele local seguro. Oi, Olores, pois não? Teve uma informação que foi divulgada de que um motorista estava dormindo dentro do caminhão, Então, o que os bombeiros falam a respeito desse homem que ficou ferido? Há uma informação que o Olores está perguntando aqui, de que o motorista ficou ferido, ele estava dormindo dentro de um caminhão, procede essa informação? Ele chegou a ter queimaduras? Procede, sim. Quando nós chegamos no local, nós nos deparamos com uma vítima que estava dentro de um caminhão, que ele até conseguiu retirar esse caminhão do local, mas ele teve queimaduras leves de primeiro e segundo grau, ele foi encaminhado para um hospital através das nossas equipes de resgate. Inclusive, esse caminhão agora que a gente está vendo, Olores, bem perto do caminhão dos bombeiros, então a lateral dele chegou a ficar queimada, né? Mas ele conseguiu tirar o caminhão aqui do local e ele teve queimaduras, então, no corpo de primeiro e segundo grau, ele já recebeu alta, ele foi acordado por colegas? Segundo ele mesmo relatou para a nossa equipe, ele acordou devido ao calor, sentiu o calor no momento e ele já está aqui no local, porque as queimaduras dele foram leves, então ele já está acompanhando ali os trabalhos de tentativa de manutenção no caminhão dele. Observando assim, é um prejuízo muito grande, né, Tenente? Aparentemente sim, né, quando a gente conversa com os empresários aqui do local, que são várias lojas ali que fazem manutenções em veículos, então eles relatam grandes prejuízos. Ok, muito obrigado pelas informações, conforme a gente recebeu informações então do Tenente, o Tenente dos Bombeiros, Olores, a gente percebe que 18 veículos ficaram destruídos aqui, o Tenente Leandro passou para a gente, 4 carros de passeio, o Douglas mostra para a gente ele agora, tem uma picape ali, 4 carros de passeio e 14 caminhões, caminhões baú, caminhões que estavam carregados, outros vazios, tinha muito material inflamável aqui, inclusive óleo, né, por causa do óleo, então o fogo propagou e toda a estrutura está comprometida, os bombeiros continuam no local para fazer o rescaldo desse incêndio que demorou cerca de 5 horas e meia para ser controlado aqui na cidade de Anápolis, bem já na região da saída sul, bem próximo já à entrada do dial, Olores. Ô, Léo, tem uma outra agravante que essa oficina, esse galpão, fica bem ao lado de um posto de combustíveis, né, a estrutura do posto, a parte do posto chegou a ser atingida ou não? Ô, Tenente, o posto fica bem perto, o local do incêndio fica bem perto a um posto de combustíveis, a estrutura do posto foi comprometida, tem algum risco, teve algum risco de explosão? Não, aqui a estrutura do posto, apesar de estar próxima, né, nós conseguimos limitar esse foco para que não chegasse próximo ao posto, então o posto está em funcionamento tranquilo, normal, ele está em uma área segura. Uma preocupação dos bombeiros, então, evitar que o fogo passasse para o lado do posto, né? Isso, a gente tem que calcular esse tipo de risco até mesmo para que a gente tenha condições de realizar o combate e delimitar as áreas que a gente precisa atuar. Pois é, Olores, os bombeiros, então, eles delimitaram a área, evitaram, então, que o fogo propagasse para o lado do posto e também para o imóvel ao lado aqui dessa oficina. Mas, como a gente vê nas imagens, os caminhões ficaram destruídos, as carretas, também o trator, né, o cavalinho e a estrutura está toda comprometida, Olores.